Galerinha do Instagram, aqui é a professora Milene e eu resolvi gravar um vídeo interativo explicando o passo a passo de como participar do sorteio. Que sorteio? Não acredito, você não sabe ainda do sorteio que vai acontecer no dia 31, acho que é 31 de março, vamos verificar aqui agora. Estou acessando a página da empresa Correção Online de Redação, no feed tem a publicação lá, o curso que vai ser sorteado é o curso de análise morfológica, gente. Um curso muito bom mesmo para você revisar conteúdo de morfologia e treinar também. O sorteio vai acontecer no dia 31 de março, lá na ferramenta Sorteio Grã. E agora vamos para as regrinhas, como participar do sorteio, muito simples. A pessoa vai ter que clicar e seguir os dois Instagrams aqui, o da empresa Correção Online de Redação e o da prof. Milena Santana. Depois vai vir nos comentários marcar três amigos e por último vai compartilhar a publicação no Stories. Após isso, é só aguardar a data do sorteio, né? Para saber se você vai ou não ser o contemplado aí, né? De fazer esse curso gratuitamente. Então, é uma oportunidade que não pode deixar passar. Eu percebi, ó, tem aqui uma pessoa que já deixou os comentários, já curtiu, já publicou no Stories. E eu percebi que tem um número significativo de pessoas que estão apenas curtindo a publicação. Lembrando que curtir a publicação não vai garantir que você participe do sorteio. Então, é essencial seguir as três regrinhas, ó. É obrigatório seguir as três regrinhas, tá bom? Então, siga as regras, participe do sorteio para ganhar esse curso aqui de análise morfológica. Pense, hum, aguardo todos.